E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. E hoje eu tô trazendo um vídeo especial pra você que não me conhece direito, pra você que quer me conhecer melhor. São os 50 fatos sobre mim, essa tag elástica aí que eu acho que eu merecia fazer pra me apresentar melhor pra vocês que já são inscritos aqui no canal. E pra você que tá chegando agora, pra você já se enturmando, assim, já me conhecer. Primeiro fato é que eu me chamo Lukasz Borowski Cunha. Lukasz Borowski é polonês, muita gente fala errado, é Borodowski, Burudu. Fato número 2, Lukasz significa luz, e minha mãe disse que escolheu esse nome por causa disso, né, que é a luz que brilha. Fato número 3, todos os meus amigos mais próximos de infância, eles me chamam só de Cunha, Cunha. Então você pode me chamar só de Cunha, ou só de Lukasz, ou de Borowski também, mas Borowski é complicado. Fato número 4, eu nasci em Joinville, Santa Catarina, é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Fato número 5, eu sou virgem de signo, tá? O resto fica no ar, o resto fica no ar. Mas eu sou virgem, virginiano, sei lá como se diz, tem as pessoas aí que são loucas do signo, quer ver que se combina, quer ver o meu, quer ver minhas características lá do mapa astral, eu sou virginiano. Fato número 6, eu nasci dia 4 de setembro, é um complemento pro fato anterior, que eu sou virginiano. Se for setembro, você inclusive pode me dar um presente, eu aceito um presentinho. Fato número 7, antes de ter esse canal aqui, eu tinha um canal de paródias, paródias educativas. Esse projeto se chamou Cola Junto. Eu também tive um canal de um espetáculo, chamava Círculo. É um espetáculo de improvisação, que tem várias cenas do espetáculo lá no canal. Eu também gravei vídeo com outros canais já, também procura Lucas Cunha no YouTube, que você encontra lá várias coisas. E a gente vai criando monstrinhos e é aí a ideia que o melhor comediante do Brasil vá surgir em 10 anos, eu acho. Porque vai pegar toda a inspiração da galera que começou isso e vai fazer muito bem feito. Talvez seja você esse cara, em breve. Gravei vídeo com a Kéfera também. Não tem senha no Wi-Fi, é isso? A senha não tem senha, tudo junto e minúsculo. Não tá dando aqui. Porra, mas você é burro também. Tá aqui. Ah, é que não tem acento na senha. Senha não tem acento. Quero gravar com o pessoal aí, quero gravar com o Luba Video, quero gravar com o pessoal maravilhoso aí do YouTube, quero gravar com todo mundo. Não esquece de mim, vamos gravar, vamos. O Lucas Cunha, ele faz vídeos de... sobre... sobre... Vídeos sobre as cidades, inclusive ele tá fazendo show. É em São Paulo que você tá fazendo show agora, né? Fato número 8, eu me mudei pra São Paulo esse ano, 2017. Fiquei indo e vindo várias vezes pra São Paulo e Joinville, até decidir que eu tinha que morar aqui mesmo e me mudei. Fato número 9, eu sou muito mais ativo e criativo de madrugada. Passou da meia-noite, parece que liga uma chave assim. Eu começo a ter ideia de vídeo, ideia de roteiro, ideia de... O que é um problema quando eu tenho que acordar cedo. Então, geralmente, quando eu tenho que acordar cedo, eu simplesmente não durmo. Então, eu acabo virando e dormindo depois 12 horas seguidas na noite do outro dia, que... Entenderam essa loucura aí? Maravilha. Fato número 10, eu nunca usei aparelho no dente, nem preciso. Fato número 11, eu nunca usei óculos também, nem preciso. Fato número 12, eu nunca quebrei um osso do meu corpo, nem preciso também, não é necessário isso. Fato número 13, eu não tenho piercing, nem tatuagem, nem nada dessas coisas. Já pensei em fazer tatuagem. É uma ideia, talvez eu faça algum dia. Alguma tatuagem relacionada a teatro. Ou também a frase Why So Serious, do Coringa, que ele fala no Batman lá. Why So Serious? Why So Serious? Inclusive, eu tenho aqui um oster aqui, ó, do Coringa, que é uma mistura do Coringa com Albert Einstein, bem da hora. Inclusive, se você for um tatuador aí, manda uma mensagem. Se você quiser me tatuar aí de graça, né, a gente tá aceitando talvez um dia, vamos pensar no caso aí, vamos pensar. Fato número 14, eu sou solteiro. Na verdade, melhor, eu estou solteiro, né, ninguém é solteiro, a pessoa pode estar no momento. Se por um acaso eu estiver namorando, você vai no meu Instagram, você vê lá se tem alguma foto com uma garota, né, tipo, Ah, meu amor, se não tiver, você pode me chamar, tá livre aí, me chama. Manda um ato, manda aí um nude que a gente tá aceitando aí livremente. Fato número 15, eu gosto muito de bonequinhos, bonequinhos enfeites, action figures, sabe? Tem uma coleção dos Simpsons, de bonequinhos dos Simpsons. Tem, tipo, muito personagem aqui, tipo Homer, várias versões do Homer. Tem uns personagens totalmente aleatórios também no meio. Eu gosto muito desses bonequinhos, eu colecionava faz tempo já. Tem do Barney, de quando eu era pequenininho, isso aqui me lembra muito a infância, muito a infância. De comida, eu gosto de tudo praticamente, eu gosto muito de chocolate, estrogonofe, paçoca também. Chocolate, eu gosto de diamante negro, chocolate branco, pode me dar, me manda aí que eu como, garantia. Fato número 17, eu gosto muito de placas e quadros, eu acho que isso nem precisava dizer, porque fica meio óbvio que eu gosto de placas e coisas assim. E a outra coisa é que se quiser, pode me dar, me dá, me manda placa, coisa assim que eu com certeza coloco aqui na parede. Eu quero fazer uma caixa postal pra vocês mandarem coisas. Se eu já tiver feito, vai tá aqui na tela, aqui ó, caixa postal, você manda aí na caixa postal e vai ter aí pra você me... pra eu ganhar a tua... e é isso aí, você entendeu? Fato número 18, eu gosto muito de colar e pulseira, pulseiras de vários tipos, colorida. Homem de gando, vou ganhando pulseira, vou colocando aqui, vou fazendo minhas macumbas. Fato 19, eu gosto muito das cores vermelho, preto e rosa. Ai, ele gosta de rosa, ai, que viadinho, ah! É, exatamente, é algum problema. A combinação do preto e rosa é muito bonita, você tem que admitir, é uma coisa bela, é charmosa. Fato número 20, eu sou ator profissional, aquele que tem o registro. Fato número 21, eu faço teatro desde pequenininho, desde os 5 anos de idade. Eu fazia na garagem de casa, pros vizinhos, desde pequenininho. Fui fazendo cursinho, fui fazendo cursinho, fui fazendo coisa melhor, maior. Fato número 22, hoje em dia eu sou mais improvisador do que ator. O que eu mais faço é teatro de improviso, são cenas, são coisas criadas na hora. Muita gente confunde isso com stand-up, mas é bem diferente. Inclusive, se você já foi assistir algum show meu, eu faço um solo de improviso. É tipo um stand-up, só que não tem o texto. Fato número 23, quando eu era pequeno, eu também, além de fazer teatro, eu pegava a câmera da minha mãe e saia gravando várias coisas muito aleatórias. Vou botar um trechinho aí de eu e um amigo gravando algumas coisas há um tempão atrás. Fato número 24, eu tenho um repúdio, talvez uma fobia, né? Por aranhas, aracnídeos, sabe? A aranha que anda assim, eu tenho, não gosto, não me agrada. Tenho muita atração, não ficaria muito próximo. E fato número 25, eu gosto muito dos Simpsons. Eu já mostrei a minha coleção de bonequinhos, fã dos Simpsons. Fato número 26, eu tenho uma cicatriz na minha cara aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas é uma cicatriz que foi causada por causa de um peixe que bateu na minha cara. Um peixe morto bateu na minha cara. É isso aí. Eu tava na praia, eu era pequenininho, eu peguei um peixe morto na areia e joguei pra cima, feliz pra caramba. Mas aí meu pai jogou o peixe de volta e a trajetória que o peixe fez veio da mão do meu pai para a minha face. Da hora eu fiquei desesperado, ardendo, saindo sangue. Peguei água do mar e joguei na cara. O que aconteceu? Ardeu mais ainda porque tem sal na água do mar, exatamente. Mas é curioso que as pessoas perguntam, por que essa cicatriz aí? Um peixe morto. Um peixe morto bateu, cuidado, cuidado com sushi. É, cuidado com isso aí. Fato número 27. Eu já raspei o meu cabelo máquina zero uma vez. Vou botar uma foto aqui, rapidinho. Vergonha, isso aí, exatamente. Fato número 28. Eu gosto muito de filme de terror. E hoje em dia é muito difícil você me dar um susto, nem adianta. É muito difícil, eu não me assusto com quase nada. Fato número 29. Eu gosto muito também de... De moto. Eu gosto muito. Eu também gosto muito de musical. Mas eu prefiro musical no teatro do que musical no cinema, filme musical. Fato número 30. Eu tenho teclado e violão, inclusive. Tá aqui, ó. Meu violão aqui, ó. Meu teclado aqui. Violão, eu sempre fiz aula desde pequeno, mas eu nunca aprendi. É uma coisa que eu não consigo... Não adami. Teclado, eu gosto muito de tocar e tô fazendo aula, tô aprendendo aí. Eu acho que agora vai. Ah, o teclado vai. Fato número 31. Eu tenho rinite. Rinite alérgica. Quando eu era pequeno, que tirava alguma coisa com pó, eu falecia instantaneamente. E hoje em dia eu evito muito. E outro problema também já é o fato número 32. Que eu tenho dermatite atópica. Que é um negócio na pele que faz coçar pra caramba. Que também tem a ver com pó, com essas coisas lá. Então rinite e alergia sou eu. Fato número 33. Ano passado eu passei mais de 300 horas da minha vida viajando. Porque eu fiquei indo e vindo de São Paulo pra Joinville. Fato número 34. Eu já morei na Venezuela durante um ano, quando eu era pequeno. Eu morei lá por causa do meu pai, que tinha que trabalhar lá. Só que eu tenho muitas memórias boas de lá. Eu era fã do Barney nessa época. Tinha várias fitas cassetes do Barney em espanhol. Eu aprendi a falar espanhol fluente lá. Só que quando eu voltei pro Brasil, eu desaprendi a falar espanhol. Então hoje... Eu não hablo o imen. Eu não hablo totalmente a biel espanhol. Porque eu não tenho a... La espanhola é a ponta da linguita. Não tenho. Fato número 35. Eu já morei em Caxias do Sul. Uma cidade lá no Rio Grande do Sul. Que é uma das cidades mais frias do Rio Grande do Sul. Que fica na serra. Então amanhecia com o dedo roxo. Sabe quando você tá frio assim. Vai fazer xixi, o xixi já vira gelo. Antes de chegar na água. Fato número 36. Eu tenho um irmão. Um irmão pequeno. Eu gravei alguns vídeos com ele. A foto dele aqui é rapidinho. Legal, ele é fofo, né? Ele nasceu dia 9 do 4. E eu nasci dia 4 do 9. Será o destino? Ou a cesariana bem marcada? Não sei. Fato número 37. Eu sei fazer malabarismo com até 3 bolas. Pode dar acidente? Pode dar acidente. Mas eu... Eu consigo aí. Eu acredito em mim. Fato número 38. Eu sei montar cubo mágico. Fato número 39. Eu tenho uma coleção de campainhas. Exatamente. Campainha, buzina, campainha. De todos os tipos. Essas coisas aqui. Fato número 40. Eu tenho pé chato. Meu pé, ele é reto. Até porque eu sou chato num todo. Então... Fato número 41. Eu ganhei um prêmio na escola. De aluno mais criativo da escola. Olha que... Que maravilhoso. Eu tenho até um troféuzinho. Olha que coisa mais fofinha. É um troféuzinho escrito... Primeiro lugar criativo. 42. Uma vez que eu salvei o meu primo do afogamento. Tinha uma piscina lá e ele era pequenininho. Ele caiu dentro da piscina. E eu que sabia nadar, saí correndo assim. Aquela cena épica de filme, saí correndo em câmera lenta. Pulei na piscina como se não houvesse um amanhã. Pulei. Tirei ele da água. Resgatei meu primo das águas profundas da piscina. E hoje ele está vivo e tem uma tatuagem escrito... Lucas Cunha, meu herói. Mentira. A parte da tatuagem é mentira, mas... Fato número 43. Eu não gosto de funk. E é isso mesmo. Só que crianças não gostam. Fato número 44. Eu tenho muita mania de rasgar, morder ou quebrar lápis, caneta, essas coisas. Se algum dia você me emprestar uma caneta e ela voltar sem um pedaço ou uma mordida... Fui eu. Eu assumo que fui eu mesmo. Não foi um cachorro, embora possa parecer. Fato número 45. Eu não sei jogar nenhum jogo de carta. Fato número 46. Eu nunca pensei em trabalhar com nada que não fosse teatro. Eu nunca tive um momento na minha vida que eu pensei assim... Com o que será que irei trabalhar? Será que seria engenheiro, médico, farmacêutico ou ator? Não, eu sempre fiz teatro e sempre... Fato número 47. O meu ator favorito é o Jim Carrey. Tem palestras muito legais do Jim Carrey, então dá uma procurada lá. Fato número 48. A coisa que eu mais gosto de fazer é ficar conversando e filosofando sobre o universo. Sobre a existência, sobre essas coisas que deixam você com uma crise de existencial maravilhosa. Fato número 49. Eu sempre que me dou muito mal, quando eu passo por uma situação muito constrangedora... Ou se eu lembro de alguma coisa muito ruim que eu fiz, muito estranha... Eu começo a rir. Eu acho isso muito engraçado. Sempre que eu me ferro, eu começo a rir. Eu acho muito hilário o fato de eu estar sendo um enorme babaca estranho escuro. Fato número 50. Todas as minhas redes sociais são CunhaLucas com dois S no final. Isso já pode ser até um convite pra você me seguir lá, me seguir lá. Se algum dia surgiu uma rede social diferente e alguém pegar esse nome antes de mim, ficarei muito chateado. Então, enquanto não surgiu essa nova rede social, você me segue lá no Instagram, no Snap, no Twitter. CunhaLucas com dois S no final. E é isso aí, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais de mim. Coloca nos comentários o que você se identificou aí. O que você também gosta, o que você não gosta. E não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube e curtir minha página lá no Facebook. Se você quer contratar um show meu, se você quer falar comigo, pedir um vídeo especial pra você. Só mandar um e-mail aqui nesse e-mail que a gente conversa, tá bom? Um beijo e até mais. Falou! Um beijo e até mais.